Diga Boa tarde O que é o seu nome completo? Oxi Vem aí atrás O seu nome, como é o seu nome? Seu nome Mamãe Seu nome completo Maria De que? De que? Da Silva E a idade? Quantos anos a senhora tem? Vinte Vinte e poucos anos Quantos filhos vocês tem? Filhos e filhas Filhos Quantos filhos? Dois E filhas? Eu não conheci Tá bom, boa tarde Deus abençoe Tchau 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 Obrigado.